Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Olá amigos, o Banco Central divulgou um documento chamado Panorama do Sistema de Consórcios que dá realmente uma visão desse sistema, né, sugêndes no mundo, mas que no Brasil parece que caiu na preferência de muitas pessoas que querem ter acesso a bens e serviços como imóveis, automóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e assim por diante. O documento elaborado pelo Banco Central destaca o aumento dos principais indicadores do sistema. O total de recursos coletados em 2023, esse relatório tem data base de 31 de dezembro de 2023, somou R$ 101 bilhões, uma alta de quase 18% em comparação no ano anterior, que é um crescimento substantivo. E o volume de recursos a coletar, ou seja, as pessoas que já adquiriram os seus bens, mas continuam devendo ao consórcio, somaram quase R$ 500 bilhões, uma alta de 25% em relação ao ano anterior. E foram comercializadas em 2023 4.144.140.000 cotas. Em dezembro, as contas ativas alcançaram a quantidade de R$ 10,34 milhões, crescimento de 9,7% em relação a 2022. E é o mais importante desse processo. O índice de inadimplência em relação a 2022 diminuiu 0,61%, encerrando o ano com 2,54%. É um dos índices mais menores na concessão de crédito no Brasil. Existiam, naquela época, 136 administradora, 130 com grupos ativos. E aqui, uma lembrança. Quando vocês quiserem adquirir um consórcio, procurem o site do Banco Central e pesquisem se esse consórcio, se essa administradora é credenciada pelo banco. São cinco os estados brasileiros onde estão concentrados a mais da metade das cotas de consórcio. São Paulo, não podia deixar de ser diferente, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. Segundo esse documento, os principais indicadores apresentados demonstram a manutenção na tendência de expansão do sistema de consórcio. Segundo o relatório, esse sistema tem se consolidado com a importante modalidade de financiamento para aquisição de bens, assim como um relevante instrumento de inclusão financeira. Isso mostra que o sistema de consórcio realmente é uma opção de financiamento para que se fuja das altas taxas de juros cobradas pelos financiadores. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.